Música Meu Deus do céu, por que existe tanta tristeza dentro de mim? Essas dúvidas vão me deixar louca? Será que eu tenho que me entregar a elas? Por que parece que todos querem me destruir? Será que eu tenho vivido uma ilusão? Meu Deus do céu! Pobre alma! Te deixaram sozinha? No escuridão? Quem é você? Eu? Eu sou a ilusão! Tenho grandes coisas para te oferecer, que te trarão de volta a felicidade, amada! Meu Deus do céu, por que eu me sinto tão vazia sabendo que eu sou completa? Por que eu sou quem sou? O que me falta, meu Deus? O que falta? O que falta? Falta você nascer de novo! Quem é você? Eu sou um discípulo do Senhor! Vem aqui, pregar boas novas aos escolhidos! Falta você nascer de novo! E pode um homem mesmo adulto voltar ao ventre de sua mãe? Nascer de novo? Sim! Mas não da carne, e sim do espírito! E como eu vou para nascer do espírito? Simples, desapega de todos os tipos de prazeres desse mundo, como desejos da carne, adultério, cobiça, avareza e da prostituição! Cala a boca! Venho de novo para entrar a discórdia! Não falo fantasias como você, e sim a verdade! A verdade? E o que é a verdade? Como você diz conhecer a verdade? O que adianta saber tudo da Bíblia e não praticar? Diga-me, ignorante! Falar é fácil, mas e você? Mostra com atitude? Bem, vejo que não! Tire essa tola daqui! Torture! Morra seus ossos! Ah! E depois, jogue no mar para ver se os peixes se convertem! Eu? Por que você fez isso com ela? Minha filha, não precisamos de outra teoria! Esses loucos só querem confundir mais os meus filhos! Que atrevimento! Tudo que você precisar, eu te dou! Eu tenho a verdade! Você não precisa de outra verdade! Mas se tem a verdade, quem você pode me oferecer? Você não está vendo? Olhe para mim! Eu sou a religião! Eu sou a senhora do mundo! Eu nasci na antiguidade! Assumi mil formas e mil fases! Países inteiros são aos meus pés! Por mim, homens fazem caridade uns aos outros! Mas se matam também! Mas o mais importante é que eles pensam que vão para o paraíso! E reencarnarão em forma de animais, deuses! Eu crio ilusões neles! Mas eu já estou cansada disso! Eu não quero mais ilusão para a minha vida! Eu sei o que você quer! Quer ter virtudes na Terra? Se não quer Deus ou deuses, receba o espírito religioso que está por toda a Terra! Está nas ideias políticas que levaram a evoluções sangrentas! Está no ateísmo que crê ou não em Deus! Nossa! É preciso muita fé para isso! Mas se você quer uma ideia científica, eu te dou! Fica quieta! Fala demais e não sabe o que fala! Quem você pensa que é para me interromper? Eu? Eu sou a riqueza! Você já falou demais! E até agora não a convenceu! Então, Alma, o que você acha? Que a religião se alimenta da ilusão? Disse bem! A religião se alimenta da ilusão! Porém, eu não ofereço o céu e sim a terra! E conquistar bem é o que mais importa aqui e agora! Se você quer algo, me diga que eu te darei! Desejo tudo o que esteja aos seus pés! Ouro, diamante, carros importados e mansões! E eu te pergunto, o que você pode fazer sem o dinheiro? Cala a boca, sua avarenta! Deixa que eu mostre a verdade e a minha alma! Diga, Alma! O que eu posso fazer? Eu falo que eu me confundi com essas conversas! Pense comigo! Qual a razão do homem querer ser reconhecido e dominar o mundo? Isso é poder! Para que serve a riqueza? A religião, a ilusão, se você pode ter a mim, que é o poder! O poder é tudo! O poder te faz grande! E mais! O desejo primário de um homem é dominar o homem! O desejo final é dominar o universo! Me ame, me exalte, me idolatre! E eu escreverei o teu nome na calçada da fama! Do lado dos mais poderosos! Fala como se fosse um deus! Mas não passa de um demônio que tenta seduzir com palavras vãs e inúteis! Não acredite nele, minha alma! Me chama de demônio e eu faço engolir todas essas palavras, maldito! Vocês todos falaram, não falaram? Deixa que esse fale também! Por enquanto! Poder? Pode ir! Vai pra bem longe! Porque aqui, você não serve pra mais nada! Deixa comigo! Porque o prazer chegou! Minha querida irmã alma! Pois pra mim, todos vocês são iguais! Estes aí, ó! Eles me satisfaz! Eu sou a coluna que mantém todos eles em pé! O que seria da ilusão, da religião, da riqueza e do poder? Sem mim, o prazer? Não seriam nada! Milady! Eu posso te dar tudo o que você quiser! Pois sou eu quem crio todas as orgias, as aventuras secretas, as prostituições, as drogas! Pense naqueles homens que todas as meninas querem ter! Eu vou lançá-lo aos teus pés! Todas vão te invejar! Todas vão querer ser como você! Tem mais! Você vai morrer cedo! Mas, como eu disse pra você, eu vou estar eternamente do teu lado! Então, alma, quem você escolherá para ser o seu eterno amor? Escolherá a mim? A mim? A mim? Ou a mim? Vocês estão me confundindo! Eu preciso de um tempo pra pensar! Claro que te daremos um tempo! Saberemos se escolherá com sabedoria! Vamos deixar ele escolher! Não importa quem ele escolher! Somos um só! Ai, meu Deus! Eu dei ouvir da ilusão! Eu dei ouvir da riqueza! Te rejeitei! Eu virei as costas pro Senhor! Mas eu tô arrependida! E hoje eu vou tomar uma decisão! Então, alma, quem você escolheu? Eu escolhi ouvir a Deus! Porque vocês todos só me fizeram sofrer! Você, religião, você acha que vai continuar me enganando com essa sua senha? Eu não te aceito mais! E você, ilusão, só me fez sofrer, só me fez chorar! Eu te rejeito! E você, riqueza, um dia o seu dinheiro vai acabar e todos vão olhar pra tua honestidade! Eu não te aceito mais! E você, poder, você acha que vai ficar entrando na minha mente? Eu não te aceito mais! Minha querida, alma a alma, eu sabia que você faria uma sábia escolha! Como eu disse pra você, ó, estou aqui do teu lado! Pede-me o que você quer, eu vou te dar! Você é o prazer mais ilusório de todos! Como assim? Você acha que vai continuar me fazendo de sua escrava? Tô, ingrata! Eu não te aceito mais! Tô, ingrata! Você não tem direito de escolha nenhuma! Você já é nossa! Você perdeu a nossa vontade! Você é minha! Você é minha! Você é minha! Você é nossa! Meu Deus do céu, me ajuda! Meu Deus do céu, me ajuda! Você não tem mais jeito! Você é minha! Você já era! Minha filha, eu venho acompanhado de sua tormenta! E eu quero que saiba que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim! E se tiver sede da água da vida, eu te darei pra beber! Levante-se! Senhor, mas eu não sou digra de ti! Eu te rejeitei! Mas minha filha, o bom pastor, eu nunca ajeito as suas ovelhas! E eu não me sacrifiquei naquela cruz por nada! Eu me sacrifiquei pra te salvar! Levante! Mas minha filha, hoje o diabo não tornará a te incomodar! Mas amanhã, ele voltará a bater a sua porta! E você deve aprender a se defender contra a artimãe do diabo! Foi por isso que eu te deixei a minha palavra! E sempre quando precisar, eu estaria ao seu lado! Venha comigo, que te mostrarei o que eu tenho que oferecer! Fique de pé, por gentileza! Vamos orar pela força jovem! Espírito Santo, eu determino que... Esses jovens que são resultados de mudanças e transformações Que houveram na vida deles, porque em outro lado eles não estavam aqui Estavam entregues a essa vida que eles acabaram de encenar Que aqueles que estão chegando hoje, os que não chegaram Decidam pelo Senhor Ao invés do mundo, das fantasias, do pecado e dos sentimentos E que eles cresçam e amadureçam No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A força jovem é todos os sábados, sete da noite Com o pastor Pedro Amém?